Corte um pedaço de pano no formato de um quadrado, mais ou menos 40cm por 40cm, higienize e vamos fazer a nossa máscara. Dobre ao meio uma vez, dobre mais uma vez ao meio, passe o elástico de um lado, passe o elástico do outro lado, veja a distância do rosto da pessoa, dobre para dentro, onde você deixou o elástico, dobre para o outro lado e guarde dentro dessa dobra. Pronto, você tem a sua máscara. Lembre-se de cada um usar a tua máscara, ela não pode ser compartilhada nem com mãe, pai, nem com irmão e leve sempre uma reserva na bolsa.